E aí galera, boa noite, são 18 horas O vídeo vai especialmente para a galerinha do Youtube Tá curtindo o meu canal aí no Youtube Tá curtindo, tá compartilhando, tá comentando Galera, um abraço, muito obrigado aí por vocês que estão indo O meu canal tá crescendo todo dia Crescendo aí em torno de 60, 80 pessoas se inscrevem todo dia Estamos chegando aí em 5 milhões de visualizações Essa é a vida do estradeiro, a vida de um caminhoneiro é isso aí Tudo que acontece de interessante Eu vou postando para vocês aí O meu canal ele é bastante real Não tem muita fantasia, não tem muito enfeite É direto na aveia aí, ó Não faço aquelas edições de vídeo Eu apenas uso um aparelho celular para filmar Não tem nenhum tipo de equipamento além do celular Eu não faço edição, não faço nada A única edição que eu faço é compactar um pouco os vídeos De repente quando o vídeo é muito grande Eu dou uma compactada para ficar menos aí Estamos aqui na rodovia Dom Preto Dom Pedro No estado de São Paulo Estamos em sentido Jacareí Estamos aqui próximo já A Bom Jesus dos Perlões Deixa eu ver se é, não Hoje é dia 12 de maio de 2015 É terça-feira, hoje eu acho que estou meio perdido já Já rodovia aqui, já falei várias vezes, muito perigosa Estamos aqui perto da saída aqui para Bragança Paulista Vim de aí Abaço para a galera Acabou que é trabalho aí Vou estar a tomar um café E... Estamos próximo aqui A saída aqui para Bragança Paulista Vim de aí Rodovia Dom Pedro Interior de São Paulo aí Rodovia bastante perigosa aí Parou de carga de caminhão Tem que ficar ligadão Não dá para ficar parando aí Em acostamento Bater pneu Esse horário aí não Está anoitecendo já São 18 horas Vou postar esse vídeo aqui Mais tarde que eu estiver lá na Carvalho Pinto Vou ligar uma rede Wi-Fi lá Vou postar ele lá Provavelmente lá para as 20, 30 mais ou menos 21 horas mais ou menos Deve estar lá no canal aí Está nublado Está com 17 graus aí E... Está gostoso Eu como adoro frio Gosto frio Está no tipo Está do jeito que eu quero aí Está... Está bom demais Friozinho Bom, está chegando outono aí Na época de fazer frio e tal Vou deixar o vídeozinho rolar aí Está escurecendo Cada vez vai escurecendo Como o meu equipamento Não é um equipamento De auto sofisticado É um equipamento simples É um celular Então As filmagens noturnas Não ficam muito boas Ficam Bastante ofuscadas Por causa da luz e tal E... Não tem essa captação Da claridade Então não tem... A Tibaia 28 km Nas áreas palestras 48 km Então não fica assim Uma coisa espetacular É um vídeo gravado à noite Só para vocês terem uma ideia Mais bem do fluxo de veículo Na correria E... Quero mais uma vez Agradecer todos os comentários Aí o pessoal que está Direto acompanhando aí o canal Quem não se inscreveu Se inscreva aí no canal Aí, ó E você se inscrevendo Cada vez que você se inscrever Aí, ó Você recebe uma notificação De quando tem vídeos novos, hein Dá um gostei ali Naquele joinha ali Dá um gostei no vídeo Pode comentar Dizer se está bom Se está ruim Qualquer coisa que você comentar Aí está bom Eu agradeço Fica... Fica bom demais Ali eu tenho uma... Uma... Uma rodinha ali, ó Parece uma engrenagemzinha Você pode mudar a resolução do vídeo Para HD Com a resolução mais... Mais nítida, né Por causa dos vídeos mais de dias Então ali você pode mudar Cara, você não saiba Você pode se inscrever também no... No... No G+, né Que é o Google+, né Que tem lá também Você... Daí você pode comentar Porque se você não tiver inscrito Você não tiver inscrito no meu canal Não tiver um canal Eu não consigo ver os comentários de vocês Então tem várias pessoas que comentam Quando eu vou abrir o comentário Dizer... Comentário não visível Então tem muitos comentários que se perde Pelo fato de uma pessoa não ter... Não se inscrever no canal Não ter um canal Não está vinculado ao G+, Ao Google+, Ao Google+, Dá uma fuçadinha aí que vocês conseguem fazer o... O esqueminha Então eu perco muitos comentários Às vezes eu vou clicar lá Fulano que comentou o seu vídeo Aí eu clico em cima O comentário não disponível, né É porque não está vinculado à conta dele Com o G+, Com o Google+, né Não tem uma conta Então daí eu não consigo ver os comentários Então eu perco muitos comentários Fico curioso Para saber o que a pessoa comentou Mas não consigo É... O vídeo ele é... O canal é bloqueado para comentários maldosos, né Como tipo palavrões De baixo calão Então quando a pessoa comenta algum palavrão De baixo calão Ele automaticamente ele... Ele não conclui o comentário Para evitar baixar a linha no canal, né É evidente que como está no... No YouTube, está na rede, está na internet Eu no começo ficava bastante assustado Porque tinha os comentários Pregurativos Comentários negativos E... Embora não estivesse falando mal a ninguém Por exemplo, que nesse vídeo que eu estou falando Você vê que maldade existe num vídeo desses Tem gente que não gosta Acha chato Não sei E assiste todos os vídeos Engraçado é isso, né Todos os vídeos assistem E não gostam Mas é normal Eu não esquento a cabeça não Isso aí pra mim é... É uma pubic É só uma crítica É insignificante Não ligo não A internet é assim mesmo Você joga na rede Vai pro mundo inteiro Existe a possibilidade de ver no Google Que existe Chama-se... Aliás, no YouTube Chama-se YouTube analistic É onde eu vejo ali Todo o público Que assiste Aonde é assistido A idade mais ou menos Que tipo de aparelho Que é assistido Se é mais em computador E tablet E smartphone Os países que são mais assistidos Então... Quando você comenta um vídeo Ele vai pro mundo inteiro O mundo inteiro Vê o seu comentário Então não se restringe Simplesmente A um mero comentário Então, por exemplo Meus amigos lá no Japão Vê o seu comentário Pra vocês verem Eu tenho ideia Os países mais... Primeiro é Brasil Depois é Japão Você vê o que eu tenho? Tem gente lá na Suécia Na Noruega Naquele frio É... No mundo inteiro Taiwan Austrália Portugal Canadá Estados Unidos Lá Minha amiga lá Adorador lá Sempre tão acompanhando Bastante gente Nos Estados Unidos Na Alemanha Na França Os amigos lá na França São... São tudo brasileiros E outros simpatizantes Que estão... Espalhados pelo mundo inteiro Que tem vontade De ver o país Ver assistir como é que tá aqui Ver como é que tá as estradas Como é que tá funcionando A cidade Onde ele morava Onde os pais deles moravam Onde ele se criou E eles foram pro mundo Então é essa forma Desse canal aí Deles verem Que eu que tô todo dia Uma hora no lugar Uma hora no outro Andando pra lá Andando pra cá Então... A galera De outros países Acompanha Acompanha pra ver E aí Então sempre se comunicando Comigo Agradecendo Pessoal da Espanha Japão Canadá Portugal Tchecoslováquia Nossa Até da Índia Lá no... Afaganistão De tudo que é lugar aí Rapaz Então quando você comenta um vídeo Ele... Automaticamente São pessoas do mundo inteiro Que veem o comentário São pessoas lá... De tudo que é grande O seu comentário Ele é aberto pra todo mundo Se você comenta uma coisa Mesquinha e boba Você vai se passar Pra uma pessoa boba Eu não ligo Porque a internet É assim mesmo No começo Eu me preocupava muito Com isso Nossa Eu ficava super chateado Dizendo Nossa Olha Tem mil pessoas que gostaram E uma pessoa que não gostou Ficar super preocupado Com aquilo Hoje eu tô Cagando de andando Como diz aqui Na nossa gíria Esquenta a cabeça não Na verdade A internet é um mundo Navegável Dessa forma Então não tem como você Curtir esse tipo de coisa Mas você mostra a sua cara Se você O cara que tá lá no Na Alemanha No Canadá Em Holanda Lá em São Francisco Nos Estados Unidos Califórnia Que tem jeito que eu sei Que me assiste lá Então Vários outros lugares No Texas Ohio Tem jeito que assiste Que eu vejo pelo Google Analytics Todo mundo Todos eles Aonde eu vejo Que dá pra ver Quem assiste meus vídeos lá E Não dá pra ver o nome Mas dá pra ver Onde ele é É acessado Então se você coloca lá Um comentário bobo O cara pensa Por isso que vai morrer Na merda Uma situação dessa Porque o cara Que tem uma mentalidade Pequena né O cara comenta ali Alguma coisa Que não tem nada a ver Então Por mim É indiferente Mas você acaba Mostrando a sua capacidade De raciocínio Pro O resto do mundo né Como que você É Tá bom galera Tá fechando o vídeo aí A gente tá experimentando Não dá de ver mais Mais nada aí Tem muita meninada Bastante Eu tava vendo Tem um público feminino Muito grande Que assiste meus vídeos Aí no YouTube Ela não é Uma porcentagem Tão grande Quanto a porcentagem Masculina Porque é um canal Não é um canal De maquiagem né Então Mas tem uma galera aí Umas meninada Umas mulheres Caminhoneiros Senhoras Estão sempre acompanhando Assistindo Pra ver onde que eu passo Como que é feita as coisas aí E eu agradeço aí Eu quero ver se trago mais A O pessoal da feminina Pro canal aí Pra dar uma florida No canal aí E comentar Então Fico muito feliz De tá Bastante gente Comentando E diz aquele tal né Fale bem Fale mal Mas fale de mim né Eu tenho certeza Que os meus vídeos Não tem Nenhum tipo de maldade Não são vídeos Agressivos Não são vídeos Vídeos com apologia Qualquer tipo de De religião Droga Sexo Raça Então Eu fico Consciente Que a minha cabeça Tranquila Porque Dentro deles Dos meus vídeos Dos conteúdos aí O pessoal que acompanha Pode ver que não existe Nenhum tipo de maldade Nenhum tipo de agressão A ninguém Nenhuma filosofia Nenhum Comentários Racista Qualquer coisa do gênero Meus vídeos são vídeos De estrada Da vida Do dia a dia De um caminhoneiro Não tem pensamentos Negativos Procuro sempre trazer Boa energia Trazer Uma realidade Que é o que a gente passa Às vezes tem algumas coisas Que desagradam a gente Trânsito ruim É E setos aí Mas é a realidade Da estrada É um vídeo De estradeiro mesmo A gente passa Por grandes perrengues Aí Cansado E Muitas vezes Aí dirigindo Doze Treze Quatorze Quince Dezoito Quatro horas Por dia Uma rotina Direto Sábado Domingo Feriado Então A gente não tem como A gente às vezes Não tem um pouco De estresse De estudo Mas procure sempre Passar uma alegria Passar sempre As coisas boas Para as pessoas Sem Sem Não expressar Ninguém Sem Aplicar nenhum tipo De Conduta Incorreta Só um cara Que Normal Como qualquer pessoa Como milhares De outros caminhoneiros Aí que tem Por tudo que é lado Algumas vezes Talvez Diferencie o fato De eu Expor a minha vida Do meu trabalho Do dia a dia Na internet Talvez esse Que é o diferencial Mas não tem nada De especial em mim Não tem nada De especial Diferente De muitos outros Caminhoneiros Então não tem Absolutamente Nada de anormal Só uma pessoa comum Pai de família Tranquilo Tem meus problemas E Como qualquer outra pessoa Normal Sem nenhum estrelato Sem nenhuma Uma coisa Trabalho Para pagar Minhas contas E Sempre procurando Mostrar um pouco Da vida De um caminhoneiro Então Não tem Estrelato Acima disso Não tem Fama Não tem Não tem Objetivo Em ganhar nada Com isso Ganhar dinheiro Em ganhar fama Não tem Nada Nada disso Passa pela minha cabeça A única coisa Que passa pela minha cabeça É passar um pouco Do dia a dia Do caminhoneiro Poder ensinar Algumas coisas Que eu aprendo Na estrada Que eu sei Para quem Tem vontade De ir para a estrada Mostrar as paisagens As estradas O dia a dia É só isso Não tem abstenção Nenhuma Nenhuma Finalidade Específica Para isso A não ser Passar o tempo Conversar Me divertir Fazer vídeo Para vocês E eu vou parando Já Porque vai ficar chato Um abraço Galera Tudo de bom Uma boa noite